Aliás, vocês já ficaram sabendo do Oleg? Que a namorada dele é uma puta gata. Parece que é a esposa dele. Hein? Mas não é isso não, garoto. Ele ganhou do kickboxer Schneider, do Dom José da Luta Livre e do mestre do jiu-jitsu, Paulo Emílio, também. Na verdade, a gente estava lá bem na hora que Schneider morreu. Então vocês sabem o que aconteceu com os outros. O que estão dizendo é que ele não nocautei o adversário para a luta poder continuar. E ele também não deixa o adversário desistir. Tá, ele eliminou os nossos rivais e talvez devamos agradecer. Mas, sinceramente, como artista marcial, eu não consigo. Você sabe qual é o estilo do Oleg? Com aquele físico, eu diria que é alguma coisa de longo alcance. Por acaso é boxe? O estilo dele não é baseado em nenhuma arte marcial. Eu diria até que ele desenvolveu a própria arte marcial. A própria arte marcial? E como é que esse negócio funciona? Arte marcial? Não, eu falei errado. É uma arte assassina. Uma arte assassina? Dizem que ele foi das Forças Especiais do Exército. Parece que é similar ao Sistema ou Krav Maga, mas ninguém sabe o que é. Pera, se disse Sistema e Krav Maga, os dois são usados pelo Exército. Achei que vocês pudessem saber de alguma coisa para a gente trocar informações. Mas parece que vocês não têm nenhuma novidade. mas você sabe o que não tem o anúncio. Ou seja, que você tem o anúncio.